A reunião realizada hoje online foi extremamente produtiva. Nós somos informados pelo presidente da federação, pelo senhor Reinaldo, que a rodada do final de semana está mantida e que na segunda-feira pela manhã haverá uma nova reunião entre Federação Paulista, Ministério Público e órgãos do governo para definir a continuidade ou não do Campeonato Paulista. E na sequência, na segunda-feira também às três horas, uma nova reunião entre Federação Paulista e clubes. O que ficou acertado de forma unânime é que o campeonato não será paralisado. O campeonato vai ser concluído dentro do prazo no dia 23 de maio. Se não for possível jogar as partidas dentro do Estado de São Paulo, todos os clubes concordaram em fazê-lo em outro Estado, em outro local onde possa ser realizado o jogo. O que o Ministério Público, principalmente, que é quem tem forçado essa situação, precisa entender é que nós estamos conscientes de que nenhum prejuízo ao combate contra o coronavírus foi provocado pelos clubes. Eu vou citar especificamente o Santo André. Nós fizemos 150 testes PCR e tivemos um caso positivo. Então nós estamos conscientes, repito, de que não trazemos nenhum prejuízo. E, ao contrário, o protocolo determinado pela Federação Paulista e adotado pelos clubes, ele deve ser visto como exemplo para toda e qualquer atividade e não como ameaça, como o Ministério Público está tentando fazer. Então, repito, a unidade do futebol paulista está mantida dentro do Estado ou fora. O campeonato não será paralisado e será concluído nos prazos previstos.